Veja nesta edição, pessoas com doença de chagas terão atendimento especial. Selo certificações voltadas a crianças e adolescentes. Processo de branqueamento do açaí garante segurança e qualidade na produção. Ônibus extras reforçarão transporte para a ilha de Mosqueiro. Operação da Polícia Rodoviária Federal quer diminuir acidentes de trânsito no Pará. O que acontece em Belém na Agenda Cultural e um bate-papo especial com Marisa Black. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 28 de dezembro, já está no ar. O Pará é um dos estados brasileiros com maior incidência da doença de chagas. Uma doença que tem sido motivo de preocupações das autoridades de saúde pública. Começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias falando sobre uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado que estabelece normas para o atendimento de pacientes com a doença de chagas. O documento é direcionado a médicos e residentes da Rede Pública de Saúde. Essa portaria tem como anexo o manual de recomendações para diagnóstico, tratamento e seguimento ambulatorial dos portadores de doença de chagas. O Estado está normatizando de que maneira esses profissionais vão conduzir um paciente com doença de chagas. Ou seja, a gente vai levar a informação até o médico, até os residentes, para que eles saibam identificar um caso e tratar esse paciente da maneira adequada. Manchas na pele, febre, inchaço e dor nas articulações. Acima de seis dias de febre, deve haver a suspeita da doença. E pode ocorrer como complicação dessa fase a miocardite, que é um problema de inflamação no coração. Pode agravar essa miocardite e o paciente pode vir a óbito. Isso ocorre em torno de 5 a 10% de acordo com a literatura. De 2006 até hoje, 932 casos da doença foram registrados. Entre eles, 21 óbitos. O Pará responde por 80% dos casos de doença de chagas no Brasil. Então a gente trabalha com o laboratório central que capacita os municípios para que eles façam o diagnóstico para a doença de chagas. A gente tem como referência assistencial o Hospital Barros Barreto e o Hospital de Clínicas. Já contamos também com o Hospital Regional do Marajó e isso vai ser estendido para demais hospitais. O diagnóstico precoce ajuda no tratamento. A importância da prevenção é ressaltada pelos especialistas. Então vamos considerar a transmissão oral. Se nós temos alimentos contaminados, a gente precisa trabalhar na frente da vigilância sanitária. Então esse trabalho está sendo feito já há alguns anos, já tem pelo menos 7 anos, que visa justamente ensinar os batedores de açaí e inclusive a população como manejar adequadamente esse alimento. Obviamente que a gente vai ter que ter higiene com o restante dos alimentos, não comer carne crua e mal passada, lavar muito bem as frutas e todos os alimentos, não colocar utensílios domésticos no chão. Continuamos a falar de saúde agora sobre a dengue. Mais de 12 mil casos da doença foram confirmados aqui no Pará este ano. Veja outros números do último balanço epidemiológico feito pela Secretaria de Saúde Pública do Pará. Belém continua sendo o município que mais registrou casos de dengue no Pará. Foram 4.091 casos confirmados este ano. Parauapebas, Marabá, Santarém e Altamira também estão entre os municípios que mais registraram casos da doença. Até agora, 4 óbitos foram notificados, sendo cada um nos municípios de Parauapebas, Marabá, Altamira e Belém. Este ano houve uma redução significativa nos casos que resultaram em óbito. Em 2001, 20 pessoas morreram vítimas de dengue. Com a chegada do período de chuvas, o risco de dengue aumenta, mas a CESPA informou que ações de combate à doença continuam sendo feitas em todo o Estado. A partir do dia 1º de janeiro, entra em vigor um novo mínimo. O valor de R$ 678 será R$ 56,00 a mais que o atual salário de R$ 622,00. E segundo o Diese, o novo valor equivale a R$ 22,60 por dia de trabalho e cerca de R$ 3,76 por hora. Ainda de acordo com o Diese, o reajuste de 9% compreende a cota sobre o crescimento da inflação de 2012 e mais a variação de crescimento do PIB de 2011. Isso acontece porque mesmo em velocidade menor, a inflação continua crescendo e a alimentação básica continua subindo, principalmente no Pará, que é um dos estados com as mais altas cestas básicas do país. Até o dia 11 de janeiro de 2013, as prefeituras devem informar sobre o cumprimento das condicionantes de saúde para o recebimento da Bolsa Família. Atualmente, quase 4,3 milhões de famílias recebem o auxílio. Mais informações com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, em todo o país, 62,7% das 11,4 milhões de famílias com o perfil do acompanhamento já realizaram a atualização. Fazem parte desse perfil famílias com filhos de até 7 anos de idade que devem cumprir o calendário de vacinação e também ter acompanhado o crescimento e desenvolvimento dessas crianças, além de gestantes. A atualização deve ser feita. Caso contrário, as famílias perdem o benefício. O Ministério da Saúde deve acompanhar e também registrar as condicionalidades de saúde. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de direitos humanos. A Constituição Federal Brasileira prevê prioridade absoluta a políticas voltadas a crianças e adolescentes. Mas nem sempre o que está na lei se materializa em políticas públicas. O Unicef incentiva a atenção dos gestores à infância e adolescência e criou um selo destinado a municípios que se destacam em ações nesta área. A taxa de evasão escolar caiu mais de 3% nos municípios que aderiram ao selo do Unicef. Aumentou o número de mulheres grávidas com acesso ao pré-natal e diminuiu a quantidade de crianças nascidas em partos de meninas com idade entre 10 e 19 anos. Os indicadores foram apresentados pelo Unicef na Amazônia, que durante quatro anos monitora o trabalho dos municípios voltados para a infância e juventude. O município, e é bom frisar que é o município que nós estamos falando, ele assume compromissos de mudanças reais na vida das pessoas relacionadas à saúde, à educação, à assistência. Para isso, o município oferece instrumentos, instrumentos vinculados à gestão. Um outro componente que está vinculado à gestão, qual foi a mudança real que essa gestão proporcionou na vida das pessoas? Então, se eu ofereci, por exemplo, um programa de saúde da família, eu tenho a expectativa que a cobertura do pré-natal se realize, a gente aumente a cobertura. Inicialmente, 120 municípios aderiram ao selo no estado do Pará, mas apenas 18 alcançaram a meta e foram reconhecidos pelo Unicef. Eles avançaram nas ações nas áreas da saúde, educação, meio ambiente e proteção social. Os gestores realizaram mudanças reais na vida dos moradores. Reconhecemos esses municípios que destacaram e esperamos que os demais os tenham como exemplo. E numa nova edição do selo, que vai acontecer a partir de 2013, esses municípios também consigam demonstrar a capacidade de quem de transformar, sempre na direção de assegurar, proteger e garantir direitos das nossas crianças e adolescentes. E agora vamos falar de pessoas desaparecidas. Em 2012, o número de desaparecimentos de jovens na Grande Belém foi de 657 casos. A Polícia Civil conseguiu localizar 634 desaparecidos, o que representa mais de 95% dos casos. Os dados foram divulgados pela polícia na última quarta-feira e, em 70% dos casos, são crianças ou adolescentes femininas que desaparecem. As principais causas de desaparecimentos são as fugas do lar, motivadas por conflitos familiares, geralmente decorrentes de um relacionamento amoroso não aceito pelos pais e a não aceitação da orientação sexual do jovem. A Universidade Federal do Oeste do Pará prorrogou o prazo para as inscrições no vestibular. Mais detalhes você confere agora com a repórter Patrícia Nascimento. O prazo para a inscrição terminaria ontem. A prorrogação para até o próximo dia 6 se deu por conta de um problema técnico que deixou o site fora do ar por cinco dias. A universidade oferta 1.150 vagas. Dessas, 576 estão reservadas ao sistema de cotas. O site para efetivar a inscrição é www.ufopar.edu.br.psr2013. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. A juíza federal Catarina Cátia Bastos de Sena determinou a suspensão imediata dos efeitos da resolução da ANEEL que perdoou a CELPA do pagamento de indenizações devidas aos consumidores por interrupções no fornecimento de energia. Com a decisão, a CELPA vai ser obrigada a pagar dívidas dos pagamentos de 2012 a agosto de 2015 que poderiam representar prejuízo de até 300 milhões aos paraenses. A decisão da juíza foi tomada no último dia 19 e ainda cabe recurso. E você acompanha ainda nesta edição o processo de branqueamento do açaí garante segurança e qualidade na produção. Ônibus extras reforçarão transporte para a ilha de Mosqueiro. Operação da Polícia Rodoviária Federal quer diminuir acidentes de trânsito no Pará. E um bate-papo especial com Marisa Black. Voltamos com uma boa notícia. Já está no mercado uma máquina que aperfeiçoa o processo de branqueamento do açaí. A ideia é garantir a segurança na produção. Veja na reportagem de Carolina Guimarães e Ulisses Machado. O açaí é um alimento básico e nutritivo presente na mesa de populações ribeirinhas e dos grandes centros urbanos da região norte. São muitos os batedores artesanais em Belém e todos devem seguir o processamento artesanal do fruto estabelecido no decreto 326 de 20 de janeiro de 2012 que regulamenta algumas etapas. Mas principalmente a questão das lavagens. Estão feitas três lavagens, uma delas com hipoclorito, que você elimina boa parte da sujidade e também de micro-organismos. No segundo momento você tem que fazer, para obedecer a legislação, um aquecimento desse fruto a 80 graus centígrados. Então se o batedor seguir essas normas, ele estará enquadrado atendendo ao decreto que é preconizado, as normas que estão preconizadas pelo decreto. Para melhorar o branqueamento, que é um dos processos que deve ser seguido para retirar as impurezas do açaí, a Associação dos Batedores idealizou uma máquina chamada de branqueadora. Ela atende essas condições com segurança, porque o batedor não tem contato com a água, não tem contato com a electricidade, certo? Então ele só faz a imersão do fruto por 10 segundos, em condições de 80 graus e em seguida um resfriamento, você já atende a legislação. A máquina foi idealizada para otimizar o processo de branqueamento do açaí, mas principalmente para garantir mais segurança aos batedores artesanais. Então esse foi o pensamento de criar um equipamento que atendesse a essa etapa mais complicada da exigência da legislação, ou seja, como aquecer o fruto com condições de segurança. Ela é mais segura, mais econômica a questão de energia, porque antes o batedor artesanal fazia o branqueamento, o montezinho da fase hoje, com o mergulhão. O mergulhão não é seguro, porque até mesmo o batedor artesanal segurar ou tocar em um panelão, ou até mesmo na própria resistência, ele pode pegar uma descarga elétrica. E a máquina de branqueamento, isso não pode acontecer porque ela é toda vedada, toda lacrada. A máquina já está à venda no mercado. Custa 2.200 reais. Segundo a Associação dos Batedores de Açaí de Belém, é mais econômica para os batedores artesanais, que podem contar com o auxílio de quatro instituições financeiras do Estado. Se houver um financiamento, sim. Porque, como todo mundo sabe, nós estamos praticamente na entre safra do açaí. A questão de finanças para o batedor artesanal é meio difícil nessa época. Mas através de financiamento não, financiamento de juros baixos, é bem provável que todos consigam acessar a aquisição do equipamento. E agora uma outra boa notícia. Desta vez, para quem não tem multa, irá pagar o IPVA. O valor do imposto terá redução de até 15%. O governo do Pará publicou o decreto que regulamenta as regras para descontos sobre IPVA aos motoristas que não têm multas de trânsito. O IPVA 2013 poderá ser pago com desconto de 15% até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação, quando o contribuinte não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos. Ou com desconto de 10% se o contribuinte não tiver multas de trânsito no ano anterior. Nos demais casos, o imposto poderá ser quitado integralmente até a data limite com desconto de 5%. Para atender a demanda de fim de ano, a Companhia de Transportes de Belém coloca ônibus extras para a Ilha de Mosqueiro neste final de semana. A partir de hoje até a próxima quarta-feira, a linha Mosqueiro São Brás terá ônibus extras. Além dos 17 veículos já em operação, 30 ônibus a mais estarão à disposição hoje e amanhã. De domingo até terça, 36 ônibus extras serão disponibilizados e na quarta serão 15 veículos a mais. A passagem para Mosqueiro custa R$ 3,60, com meia passagem para estudantes a R$ 1,80, além de todas as gratuidades previstas em lei. Em Belém, o terminal está localizado na Avenida Almirante Barroso, entre Avenida Governador José Malché e Praça da Leitura. Em Mosqueiro, o terminal fica na Rua Praticuara, entre Rua Francisco Xavier Cardoso e Rua Veiga Cabral. E a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação para diminuir o número de acidentes neste período. Mais informações com a repórter Carolina Guimarães. Marcos, a operação da Polícia Rodoviária Federal começou no dia 21 de dezembro e vai até o dia 2 de janeiro de 2013. Mas a Polícia Rodoviária já divulgou nesta quarta-feira um balanço parcial com relação às festas de Natal. E para falar sobre esse balanço, eu converso agora com o inspetor Max Daniel, que é assessor de comunicação da PRF. Inspetor, muito obrigada por conversar conosco. Qual foi o balanço desse período natalino? Nesses cinco dias que transcorreram, entre o dia 21 até o dia 25, foram registrados 59 acidentes nas rodovias federais do estado do Pará, sendo que resultaram em 42 pessoas feridas e 6 mortes. Os acidentes com vítimas fatais ocorreram na BR-36, um na BR-36, dois na BR-308 e um na BR-155, ali na região de Marabá. Agora, quais foram os principais motivos desses acidentes? Um na BR-36 teve como causa a falta de atenção de um ciclista que adentrou na BR sem atenção, foi atingido por um veículo. Na BR-308 tivemos uma colisão frontal entre um ônibus e um carro, uma picape. E saíram que, no caso, a causa do acidente foi o problema mecânico no ônibus, morreram duas pessoas nesse acidente. Tivemos outro acidente na BR-308, que foi uma colisão entre um carro e uma motocicleta, que morreram duas pessoas que estavam na motocicleta. E tivemos um acidente na BR-155, lá em Marabá, onde morreu uma pessoa que colidiu com um micro-ônibus. Um carro colidiu com um micro-ônibus e um motorista morreu. Agora, quais foram as principais infrações notificadas nesse período? As principais são, geralmente, são recorrentes. Que é o condutor conduzindo o veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias, o licenciamento também já vencido, problemas de equipamentos obrigatórios no veículo. Também, condutores que ainda os carros transitam com os passageiros do banco traseiro sem o cinto de segurança. Muitos condutores também que transitam pelo acostamento, fazem ultrapassagem pelo acostamento. E são essas principais infrações observadas nesse período. O lugar inspetor, a operação segue até o dia 2 de janeiro de 2013. Quais são as recomendações que o senhor dá, que a polícia rodoviária dá para os condutores que ainda vão pegar a estrada nesse final de semana? Bem, o principal deles, hoje nós estamos combatendo principalmente aqueles acidentes com gravidade, que são causados pelo excesso de velocidade, ultrapassagem de local proibido, consumo de bebida alcoólica. Então, recomendamos muito cuidado, muita cautela, observar a regra de trânsito. Nesse período, as pessoas geralmente fazem aquela promessa que vão melhorar no ano que vem, que vão fazer regime, fazer ginástica. Então, prometa-se mesmo que você vai respeitar a regra de trânsito, respeitar a vida e ande com segurança, que com certeza terá o ano novo bem melhor do que os outros que passaram. Inspetor, muito obrigada por suas informações. É isso, Marcos. Essas são as recomendações da Polícia Rodoviária Federal. É com você aí no estúdio. Os servidores da Prefeitura de Salinópolis prometem bloquear o tráfego na PA-127, a única estrada que dá acesso ao município. O motivo do protesto é a falta de pagamento dos salários aos quase 1.400 servidores efetivos e dos mais de 700 temporários. Desde a manhã da última quarta-feira, os servidores ocupam o prédio da Prefeitura, que ficará fechada de 27 a 31 de dezembro, devido ao recesso do Poder Executivo Municipal. E agora você acompanha as nossas dicas para o último final de semana na Agenda Cultural. O grupo de tradições amazônicas Mapinguari apresenta o espetáculo da cor do açaí, com danças folclóricas e lindas amazônicas. A apresentação é nesta sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, na Estação das Docas. A entrada é franca. O carimbó de raiz é o repertório do CD do grupo Os Canarinhos. O lançamento será nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência. Haverá apresentações de bandas locais e roda de carimbó. O ingresso custa R$ 2,00 e um brinquedo que será doado para crianças carentes. O cotidiano de crianças da região amazônica e suas relações com a natureza é o tema da exposição A Inocência dos Rios. A mostra reúne fotografias de vários artistas paraenses e brinquedos criados por artesãos de comunidades ribeirinhas. Visite até o dia 30 de janeiro, no Armazém do Tempo no Mangal das Garças, de 9 horas da manhã até às 5 da tarde. A entrada é franca. A mostra de filmes de ficção científica do Cine Olímpia traz três grandes clássicos neste final de semana. Hoje será exibido Jornada nas Estrelas. Amanhã será a vez do filme Inteligência Artificial. E a programação será encerrada no domingo com o clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sempre às 6h30 da tarde, com a entrada franca. O governo do Pará terá mudanças administrativas em seu secretariado. O Diário Oficial de hoje divulga os decretos anunciados e as alterações são elas. O atual secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação, Alex Filza de Mello, deixa a pasta para assumir a Secretaria Especial de Estado de Promoção Social, que era comandada por Nilson Pinto, que volta para a Câmara Federal. O professor Alberto Arruda vai responder pela Secretaria Ciência, Tecnologia e Inovação. O atual secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças, Sérgio Bacuri, sai do cargo e assume a nova Secretaria Extraordinária de Articulação Municipal. Quem fica no seu lugar é a economista Maria do Céu Guimarães de Alencar, que deixa a direção do Núcleo Administrativo e Financeiro das Secretarias Especiais de Estado. Este posto será assumido por Patrícia Nasser. A outra mudança acontece na Secretaria de Estado de Assistência Social. A pasta será chefiada por Heitor Pinheiro. E hoje no nosso bate-papo musical você vai conhecer um pouco mais de uma intérprete sambista que desponta no cenário musical paraense. O repórter Ivaldo Souza conversou com Marisa Black. Confira. Ela é paraense e já conquista público há quase 10 anos e agora se prepara para o seu primeiro trabalho solo. Estou falando de Marisa Black, que é a nossa grande convidada do bate-papo desta sexta-feira. Seja muito bem-vinda, Marisa. Antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho, como foi para você descobrir esse talento na música? Certo. A música entrou para a minha vida há mais ou menos uns 9 anos atrás, correto? Foi, na verdade, uma brincadeira. Eu comecei a ir para videocase e conheci uma pessoa, Carlinhos Gutierrez, que foi quem praticamente me descobriu. Ele toca, fazia MPB, em Ananideu, na Cidade Nova, para onde eu moro. E ele me chamou para fazer a música ao vivo, no caso, voz e violão com ele. Mesmo envergonhada, fui e ele até me batizou com Marisa Black. Como é que você avalia a valorização do cantor regional aqui no Pará? Certo. Hoje em dia estou vendo pessoas sobressaindo na mídia, aí fora, ganhando seu espaço. Já conquistou, na realidade, né? Tanto que o artista paraense está sendo reconhecido nacionalmente. E, assim, eu fico muito feliz. Está sendo muito bom ver o Pará aparecer dessa forma. Se precisarem de amigos eu vou Se é para falar coisas boas eu vou Eu só quero aprender, querer bem Quem de fato me quer Quase 10 anos de carreira e agora você se prepara para lançar o primeiro trabalho solo. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo... A gente está trabalhando aos poucos, com dificuldade, que nós sabemos que não é fácil lançar o primeiro CD. Mas eu pretendo estar lançando até o primeiro semestre de 2013, do ano que vem. Bom, já é uma longa caminhada, né? E o que o samba trouxe para a sua vida assim que serve de lição? Certo. O samba, ele trouxe muita alegria, entendendo-lhe. O samba, ele me traz paz. O cantar, para mim, é algo mágico, entendeu? É algo que eu não pretendo largar nunca mais. Só quando eu partir dessa para melhor. E Deus sabe onde eu estarei fazendo o samba, né? A verdade é essa. Marisa, muito obrigado pela sua participação. Sucesso no lançamento do primeiro trabalho solo. E a equipe da TV Nazaré lhe deseja sucesso, tá? Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui para você. Um excelente final de semana. E na segunda, o Nazaré Notícias volta com mais informações. Até lá. Se quiserem saber por que foi que eu mudei Não vou responder porque nem mesmo eu sei Se eu esqueço de mim Pra lembrar de você Se os amigos me falam o que posso esperar Não devo a mim mesmo Tentar enganar Se eu esqueço de mim Pra lembrar de você Se me pedires conselhos eu dou Uma palavra amiga eu dou Só não quero que me faças lembrar Tentar enganar Tentar enganar Tentar enganar